O que é o filme 3D? O que é o nome do Sam Mendes, diretor do Beleza Americana, que é mais diretor de teatro do que de cinema. E ele fala que não precisa fazer um filme 3D, já venho fazendo um filme 3D há muito tempo no teatro. E existe uma coisa muito curiosa do que está acontecendo hoje na relação com a arte, onde tem uma torrente de informações e de modificações nas relações com o mundo digital e parece que falta um pouco de espaço para todas as artes e, em especial, para o teatro. E, quando digo em especial para o teatro, já me lembro também de uma outra história que aconteceu comigo. Uma vez eu estava indo para o Rio ensaiar uma peça e deixei meu carro em um daqueles estacionamentos que ficam antes do aeroporto e o meu carro tem um adesivo da minha companhia que tem aquele braço ali, só que o adesivo ainda tem sangue, porque a companhia fala muito de sangue e tal. E o motorista da van, que fazia o transfer até, ele olhou e disse assim, o que é esse braço aí, cara? Aí ele disse, é adesivo da minha companhia de teatro ali. Ah, você faz teatro? Aí eu digo, ah, ele vem com conversa, eu não quero conversa. E ele me disse, ah, legal, você conhece o Diogo Portugal? Eu digo, conheço, ah, é engraçado, né? Aí eu digo, é, é bem engraçado. E aí vem a frase célebre dele, e você faz comédia assim ou só teatro mesmo? Aí eu comecei a perceber que tinha uma coisa muito estranha na relação do teatro com as pessoas, porque aquilo era muito representativo, porque o teatro era uma coisa muito distante deles. E tem um sujeito muito bacana, peguem depois naquele site TED, chamado Ben Cameron, que é um teórico de teatro, que ele fala que o teatro nunca esteve tão necessário para ser um momento onde as pessoas olham uma no olho da outra com a curiosidade necessária, não com pixels, mas com o olho, de verdade. E tem uma coisa, lembrando também daquela, agora na morte do Steve Jobs, a gente lembra de uma coisa, daquela propaganda bacana da Apple, que ele fala que isso aqui é para os loucos, para os rebeldes, para os desajustados, aqueles que não têm respeito nenhum pelo status quo. se não existe... E essas pessoas, esses rebeldes, eles são aqueles que empurram a humanidade para frente. Nós estamos numa situação muito complicada, onde eu vejo que as pessoas estão se afastando das artes em geral, e eu falo em nome do teatro. Falo de boca cheia ainda, porque eu acabei de voltar do teatro com a sala cheia, mas, mesmo assim, no geral, há uma relação estranha. E tem uma coisa que... Uma situação que me explica muito do que significa arte para as pessoas. Foi quando eu fui para São Paulo, uns anos atrás, para o Articidade, e eles precisavam fazer uma interferência urbana, e a interferência era dar um elevador para um prédio, que é um cortiço vertical. Só que os traficantes que dominaram o cortiço negaram. E eles negaram porque aquele elevador ia dar bem-estar, ia dar esperança para as pessoas, e era importante mantê-los oprimidos. A ausência da arte mantém as pessoas oprimidas. Portanto, vamos nos rebelar, vamos ser como a Vigor Mortis, que eu já tive mais de 20 espetáculos, três peças, já tive crítica positiva na Variety, na San Francisco Weekly, já ganhei um prêmio e tal, mas isso não importa. O que importa é que esses espetáculos cheguem nas pessoas, e, ao chegar, eles impactam e comecem a fazer blum... e vão contagiando para que as pessoas se libertem. A arte deve ser libertária, continuamente. E isso parece que é até culpa do público. Não é culpa do público. O artista também tem que estar continuamente revendo a forma como ele vai se relacionar com esse público. Continuamente. Sendo assim, cadê a importância... Eu disse que não ia me relacionar, e acabei de fazer isso. Cadê a importância do cinema e do teatro na sua vida? De verdade. Para que você tenha uma decisão de fazer isso, e não chegue na bilheteria de um cinema multiplex e faça... Agora são cinco? Cinco vai ter que filme. Você decide o filme pelo horário, não pelo conteúdo dele. Você tem que fazer uma decisão. E o teatro acaba sendo muito complicado, principalmente por causa disso. Porque precisa de uma decisão sua. E todos vocês sabem, vejam os deputados que estão eleitos, nunca decisões concretas foram tão importantes. O ato de ir ao teatro é uma atitude que representa muito isso. Me dá esperança, porque se existem vocês aqui, para ter teatro precisa ter uma pessoa fazendo e outra pessoa vendo. Se vocês vieram aqui e tomaram a decisão de vir nesse... Para ouvir todas essas pessoas aqui, é porque vocês têm interesse nesse olhar curioso. Exercitem isso. Trabalhem isso. E não se esqueçam que deve ser sempre... Rock and Roll! Vamos lá! 20 segundos. Calma, 20 segundos. Oi? Último slide. Temos quantos segundos? 20, 20. 17 agora. 17 segundos. 15, 11. 11. Eu vou explodir em 10 segundos. Me acompanhem. Combustão espontânea. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.